Opa E aí galera, como é que vocês estão Vocês estão bem, eu também estou bem Mas é a vez que eu quero perguntar E dessa vez, mais um episódio Mais um nosso querido Virando de sagas dessa sériezinha, né cara Sim cara, vamos lá que o cara lá Esqueci o nome, mas reconheceu A mulher lá, vamos ver que acho que vai ter Uma luta, e é isso que a gente quer ver Uhum E galera, a gente pede pra deixar aquele likezão Não deixa se inscrever aqui embaixo do canal Ativar o sininho é muito importante E também quero se tornar um membro aqui do canal, né cara Sim cara, com certeza Quem puder se tornar um membro vai ajudar demais Vai ter acesso aí a mais de 710 exclusivos Todo o conteúdo do canal de forma antecipada Então vale muito a pena Pro pessoal aí que já é membro É só agradecer pela força Muito obrigado E com agradecimento aí Ao Luiz por estar ajudando o canal Muito obrigado E o agradecimento mais que especial aí É para o Gabriel A lenda do nosso canal Muito obrigado Você tem ajudado demais Só temos a agradecer E cara Bora lá Exato Foi muito, muito, muito Foi incrível Que vocês não aprendem a verdade mesmo Estamos agradecendo Vocês são muito fera E se vocês juntaram aqui Então muito obrigado E cara Sem muito mais delongas então Bora lá Bora Então mano Aquela chinesinha Let's go Vamos lá 1 2 3 Vai 6 7 8 Cara Você conferiu seu OBS Se está mutado Claro Pelo amor de Deus Você é profissional da área Trabalha com isso Mais de 2 anos Mano Eu estou doecendo para esse cara Sair daí vivo É O cara O cara foi escravizado Escapou E vai buscar a mulher dele Até aí Ponto para ele É Tá certo Eita Fodeu para tu hein pai Fodeu para tu hein pai Eita Você tem um filho também na história Que ele está falando Foda vai ser o cobra né mano A vibra aí mano Não vai deixar barato você não Hum Morreu Morreu Tá doidão Acho que você está desolado Mano Dá uma cobra vindo aí filho Ó É Esse é o homem Nossa Mano Ah não Foi o cavalo Foi o cavalo Foi o cavalo Achei que tinha sido na mão dele Mas foi o cavalo Eu também É eu pensei que era mal Olha lá Cortou a cabeça do cavalo mano Nossa O cara Pô Não é que ele sente Sendo perseguido Ele não sente É Medo da galera Que estava me perseguindo ele Então Vai ter mais volta Agora ele vai né Pelo homem Do Do exército Pelo homem dele É Tá atrás da chefe É E o Thor Ô Onde você vai irmão Tá louco Mano Ele é doido Vai Pô Mas isso aí é um true love Tá Porque ele vai estar feliz Por ela Mesmo ela não estando com ele Mas sendo livre Tá ligado Cara Sabe uma coisa que você Deveria fazer Conferir mais uma vez Se o seu OBS Tá tudo certo Se tá mutada Se o seu áudio Tá saindo Não tá vazando Áudio do anime Já fez isso Cara Ó Vamos assistir o anime Vai Não Desconfere Depois Nós lá É O cobra tá dizendo Facilidade Né mano Ó Capturar É muito mais difícil Mano Então Mas eu acho que o Thor Não conseguia Cara Eu acho que Eu acho que o Thor Mano Atualmente ele tá Muito mais forte Que ele era antes Tá É Ele tá maior Pode saber E comodidade Também Não tá lutando Há muito tempo Olha ele nem deu Com a parte Ele tá batendo Com a parte das costas Da espada Nossa o cara É bobo Apagou Nossa Caramba Apagou Com dois Hits Olha só Mano Ele vai escapar De novo Cinco anos Cinco anos Tirei Olha só É O Thor Não queria dizer Nada Claro que Não vai deixar Passar Mano Ele vindo É Então Não vai deixar Não vai deixar Que situação, hein? Então É, eu posso lançar em Paraguai aqui? Pode A gente já viu que esse cara é forte, né? Aham Eu acho que, mano Se a gente tá especulando já, né? Que vai acontecer essa defesa da fazenda Contra o exército do... Ah, ele vai vir na grama mesmo Do cano que vai vir Não Ele vai defender a fazenda, tá ligado? Talvez você oferecer alguma coisa pra ele Tipo assim, ah, se deu certo aqui você fica livre É, tá ligado? Porque ele já viu que ele é forte com baixo, tá ligado? Eu nem pensei Eu pensei que talvez ele fosse virar de lado, tá ligado? Ele ia ajudar o... O canuto Sim, tem aí, mano Mano, ele tá falando isso pra ela, mano Mas qual o problema? Não, tipo Ela não tá se importando, tá ligado? Ou pelo menos tá com a fachada de não tá Tá Não, tipo Vamos ver mais um pouco do feedback, né? Da história dele Mas você sabe quem tem uma história recheada E ainda vai cada vez se encher mais, mano? Ah, cara Eu sei muito bem o que você tá falando, velho Os membros do canal, né? É claro, né, mano? São mais de É sempre já pronto Todo o conteúdo do canal antecipado Animes exclusivos Ajuda a manter o canal de pé E, cara, ajuda muito a manter A gente aqui, né, mano? No YouTube Conteúdo novo todos os dias E, claro Você pode escolher os membros que vai Provalado no sistema de membros Além de já ter tudo antecipado, né? Ah, é São os membros que estão mantendo a gente aqui ainda de pé A gente agradece a todo mundo Mas Infelizmente é como as coisas funcionam São os membros que mantêm Sem eles não seria possível, né? E por isso que a gente sempre tá agradecendo Ai, ai Faz panela Olha o velho Fiquinho que tá dormindo Falou uma ganância aí, né? Ah Então Fiquinho É Então Meio que eles tiveram aqui Por causa que Se caísse na mão de outra pessoa Podia ser pior, né? Basicamente, né? É o que ele tá dizendo, né? Uhum Que deu merda, né? Porque a gente já sabe Então Acho que ele também nunca lutou antes disso, né? Todos tem aquela ilusão, né? De bravo guerreiro, pá E na verdade não é nada disso É que é muito cultural deles também, né? Não Nossa, quer ver o asco que é lado Se for Nossa, seria um Seria muito zica se fosse É É, tipo Porque eles estavam fora, né? Ninguém tava pra defender, né? Uhum Mas mataram o moleque? O que levaram, moleque? Acho que levou, né? O Tarf, né? Pesou pra ele É porque ele, né? Ele fazia palco Compactuava com isso aí, né? O Tarf, né? Nossa Uma dor do coisa lá É o quietinho É É A vontade de ser mãe, né? É E agora, Einara 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 É Agora fedeu, né? Mas eu vou ser sincero Esse plot tá bom Mas o plot principal É o que eu realmente tô esperando O Canuto atacar Tudo é o que eu realmente Tô esperando, tá ligado? Uhum Não sei você Aquele plot lá Me prendeu mais do que esse Sabe? É Eu acho que vai ficar dividido É A verdade não vai ficar dividido não, né? Porque ainda não começou, né? O do ataque, né? Sim O cara nem chegou ainda, tá ligado? É Tinha uns dias Até eles viajarem, né? Uma semana Era cinco dias Acho que era Ah Tá velha ainda Aí, ó É É É o velho, pô Uhum Ah Bravo Bravo demais, hein Tá velha ainda, ó E aí, ó Olha, mano, pernidão lá. Não comece com a pernidão de novo, não, cara. É, tá aqui, mano. Não comece com a pernidão. Não, deixaram ela aí. Isso era por isso. Não. É foda essa decisão, né? Não, tipo, pode falar que ele pensa, tipo assim, muitos poderiam morrer, troca de uma pessoa que não vai morrer, né? Uhum. Mais um. Toma, só a flechada, filho. Vai. Vai. Essa época que tudo que vocês ouviam na porrada era foda, né? Uhum. Cara, aí a casa ali, pede da mão, tomou um ataque, mano. Toma. Tchau. 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 No final, tipo, ela meio que fingiu que não se portava tanto pra não, né, tipo, não causar uma guerra ali Não é uma guerra ali, né, mas tipo, não causar o Thorfinho e ela se meter, mas, mano, se importa demais, tá louco Não tem como não, né E acabou É, mano, e é isso, cara Chegamos no fim desse episódio, mano Curtiu? Foi bom, mano Vamos ver agora Cara, queria muito que tivesse umas lutinhas aí, véi Seria muito da hora O EP que teve ali do filho do Ketil foi muito massa, véi Tô esperando que agora tenha uma boa açãozinha Tipo, agora e depois como trocar no outro Vai ser muito bom se tiver, mano Mas é isso, né, rapaz? Queria isso no coração? Deixa aquele likezão? Quer que cê tá fazendo alguma coisa, mano? Não Então é isso pra você, muito obrigado e valeu Falou Bom, aqui fica um agradecimento mais que especial pra Lenda O Estouro O cara é um... Meu, sem palavras pra ele Muito, muito obrigado, Gabriel Valeu pela força Insana Aí no canal Membro Estouro Fica aqui O nosso agradecimento pra você Valeu por tá ajudando A manter o canal de pé, né, cara? Exato, mano Cara, sem palavras, Gabriel Mano, uma lenda entre as lendas Como eu já falei Tu é quente demais Muito, muito obrigado Fica seriamente especial a você, mano Que você merece muito, cara Obrigado por confiar tanto na gente Por gostar tanto do canal Por tá sempre apoiando a gente, né, cara? É isso, cara Obrigado